Música Fisca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E temos mais um capítulo da novela Plutão, que era planeta, mas em 2006 foi rebaixado pela União Astronômica Internacional e agora é um planeta anão, já que não era mais compatível com os novos critérios que definem o que é um planeta. Mas tem algumas pessoas que não aceitaram muito bem essa história não. Alan Stern, principal investigador da missão New Horizons, que investigou Plutão, e David Gnipspon, astrobiólogo, escreveram um artigo para o Washington Post onde pedem que Plutão seja considerado um planeta novamente. Segundo a nova definição de planeta da União Astronômica Internacional, para ser considerado um planeta, o corpo celeste precisa estar orbitando o Sol, ter gravidade suficiente para que a sua forma seja esférica e ter limpado os detritos na região de sua órbita. Plutão é cercado por vários outros objetos semelhantes a ele, sendo assim, ele não se encaixa nessa definição. Mas Alan e David argumentam que essa nova definição foi feita de maneira apressada e contém, segundo eles, falhas óbvias. Afinal, isso significa que a Terra não é um planeta, já que ainda temos muitos asteroides em nossa vizinhança. Além disso, a definição não considera exoplanetas, e quanto mais exoplanetas descobrimos, mais essa definição parece limitada. Eles argumentam que o termo planeta deveria ser usado para descrever mundos com propriedades geofísicas intrínsecas, e não apenas propriedades orbitais. Alan e David explicam que usamos planetas para descrever mundos com certas qualidades. Plutão tem muitas características atribuídas a planetas, montanhas de gelo, gereiras de nitrogênio e céu azul com camadas de neblina. Eles e alguns colegas usam a palavra planeta para descrever e comparar Plutão com outros planetas. E Alan ainda disse que a União Astronômica Internacional é composta principalmente por astrônomos que estudam buracos negros, galáxias e que especialistas em planetas seriam mais apropriados para fazer essa definição. Por fim, os dois apresentaram uma outra definição para planetas em 2017, durante a Conferência Anual de Ciências Lunares e Planetária, onde objetos redondos menores que estrelas seriam considerados planetas. Mas pensem comigo, imaginem só a confusão que seria. Teríamos que considerar planetas várias luas do Sistema Solar, inclusive a nossa. Esse debate ainda vai longe. Neil deGrasse Tyson disse em uma ocasião que Plutão não é planeta, pois sua órbita ocasionalmente cruza de Netuno, e isso não é um tipo de comportamento esperado de um planeta. Pelo jeito, a novela de Plutão vai longe. Aguardem pelos próximos capítulos. E aí, curtiram esse conteúdo? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. E também me sigam lá no Instagram, porque eu sempre falo de ciência por lá. O link está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho